Estou aqui com o senador Guilmar, com o estado do Acre, com o pastor Adi Neto, de São Paulo, deixando um abraço aí para todo o pessoal acriano e com a Bento aí também. Estou feliz de estar aqui com vocês, conhecendo melhor o estado do Acre, em especial com o senador Guilmar. Estou me despedindo, deixando um abraço para todos os irmãos acrianos. Aquele abraço bem forte. Eu amo vocês. Valeu aí pessoal do Facebook, YouTube, curte aqui e compartilha aí também. Valeu.